Na terça-feira, 25 de agosto, o canteiro central da José Nogueira Marmontel começou a receber um novo paisagismo de um projeto da Prefeitura de Assis. O trabalho é realizado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente com o objetivo de implementar um padrão de paisagismo. A ideia da Prefeitura é replicar este projeto em outras avenidas da cidade, como já foi feito na Avenida Dom Antônio.